Meu papai escape Todo mundo tá revendo quem nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se move é mal E ninguém está salvo Todo mundo tá relendo quem nunca foi lido Tá na casa, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer nota, outra atividade Qualquer coisa que se move é mal E ninguém está salvo Um disparo, um estouro O papai é pop O papai é pop O pop não roubar ninguém O papai levou um tiro a queimar roupa É! O pop não roubar ninguém Uma palavra, sua camiseta Um planeta na tua cama Uma palavra, sua camiseta Uma palavra, sua camiseta O papai levou um tiro a queimar roupa O pop não roubar O pop não roubar O pop não roubar ninguém